Item 9, processo 48.556.14.2012.15 Análise da solicitação apresentada pela PIRP Terminétrica SA de suspensão das obrigações contratuais decorrentes dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, até que seja retomada a operação comercial da UTR PIRP em sua nova localização. Diretor Renato, Dr. Edvaldo Santana. A PIRP Terminétrica foi vencedora do primeiro leilão de energia nova, realizada em 15 de 12 de 2005, razão da qual celebrou-se a CR com distribuidora na modalidade por disponibilidade pelo período de 15 anos, tendo negociado 9 MW de produto 2008-T15 e 10 MW de produto 2009-T15. Deste modo, os contratos já iniciaram os seus respectivos períodos de suprimento. O produtor independente requeriu que a ANEL rescinda compulsoriamente os contratos, por ela afirmar, independentemente de anuência ou acordo da distribuidora e sem a aplicação de qualquer penalidade regulatória ou contratual ao vendedor. Em 26 de 2 de 2013, a empresa enviou outra correspondência na qual requeriu autorização para mudança de localização da usina, alegando o ato do Poder Público. De acordo com o agente, a alteração do zoneamento urbano realizado pela abertura de Ribeirão Preto, cidade onde se localiza a usina, teria modificado o status da área de localização para a urbana, o que inviabilizaria a sua operação. O produtor independente, em resposta ao ofício da SFG, enviou a correspondência na qual apresentou, para fundamentar a sua solicitação de alteração do local da usina, certidão de uso do solo da Prefeitura de Ribeirão Preto com o programa atualizado para a implantação do empreendimento em novo local. O meio de correspondência. O produtor independente apresentou o cópia do documento em que a Prefeitura de Ribeirão Preto declara que a atividade é incompatível para o local e não se vislumbra qualquer possibilidade técnica e legal da ocorrência e permanência da atividade no local. Em 9 de 4 de 2013, publicado o espaço da SFG, pelo qual foi suspensa a operação comercial das unidades geradoras 1 a 4, a partir da data de publicação, encarada temporária, até que a condição operativa das unidades geradoras seja restabelecida. Em 22 de 4 e 31 de 5, a 100, emitiu aí duas notas técnicas, analisou o pleito da empresa e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Fui sorteado dia 27. Em 17 de 6, a empresa protocolou o novo pedido, qual seja. 17 de ontem. CCRs por hora celebrado sejam rescindidos a partir de 3 de 4 de 2013, aplicando-se a subcláusula 3 em 1 desses contratos, não lhes sejam aplicados quaisquer penalidades em decorrer da rescisão, vez que não deu causa a essa, e que a CCS seja orientada a dar cumprimento a essas decisões. Caso não seja acatada a despedida, a empresa requeriu a suspensão do CCR até a retomada da operação comercial das unidades geradoras, em nova localização prevista para julho de 2015. É o relatório. Procuradoria. O pleito aqui está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19. A procuradoria, em outras situações, já examinou que o gerador atingido por um fato do príncipe, não responde pelas consequências do não fornecimento de energia. Então, a procuradoria entende que é possível o pleito de revogação, de suspensão de rescisão dos CCRs, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O produto independente requeriu a rescisão compulsória do CCRs em função de alteração do zoneamento do município, que transformou a área em que está localizada a usina, que era rural e urbana, o que inviabiliza a sua operação. Posteriormente, a empresa apresentou o pleito alternativo de inspeção temporária do CCRs, até que a UTE seja implantada em outro local. Segundo a SEM, a rescisão unilateral do CCRs não dependeria de autorização da ANEL, bastando para tanto, ao agente recorrer à subcláusula 10.2, segundo a qual, na condição em que se encontra, ela teria a faculdade de considerar rescindido o contrato. Entretanto, a SEM reconheceu que o texto da cláusula do CCR, na situação particular, demanda que a ANEL ateste o fato ocorrido. Isso foi feito em meio do despacho da SFG 1035, pelo qual se decidiu suspender, em caráter temporário, a operação da usina, como já destaquei antes. Com a decisão da Prefeitura de Ribeirão Preto, que é caracterizada a situação de impossibilidade de geração de energia pela usina no local atualmente instalado. Dessa forma, a SEM encaminhou o processo para a diretoria, com a recomendação de que seja catado o pedido de rescisão do CCR celebrado, e que o registro desse contrato seja cancelado pela CCE, a partir de 9 de 4 de 2013, data da publicação do despacho da SFG. Aí tem a proposta que a empresa fez de suspensão temporária, mas como no final, ontem na reunião realizada aqui na ANEL com a SEM, e passa para a sua da minha assessoria, a empresa acabou concordando que o ideal é mesmo a rescisão do contrato, então não faz mais sentido a discussão da suspensão temporária. Primeiro caso, a SEM entendia a grande discussão durante todo esse tempo, e que a SEM achava que a ANEL não precisava fazer nada para a rescisão. Depois se constatou que sim, e no dispositivo de voto isso vai ficar mais claro o porquê. Diante do exposto do que a conta do processo é listado, voto por 1. Acatar o pedido de rescisão do lateral do CCR celebrado pela UTE-PI-RP, determinar que o registro desse contrato seja cancelado pela CCE, com efeito sobre o sistema de contabilização e liquidação a partir de 9 de 4 de 2013, conforme dispõe a subcláudio 10-5 do CCR, e aqui é que vem a razão da atuação do ANEL. Reconhecer a eventual exposição involuntária das compraduras dos montantes de energia correspondentes aos contratos rescindidos, observar do princípio do máximo esforço para a parte da distribuidora, e determinar que a CCE divulgue às partes envolvidas a rescisão contratual hora acatada. É o voto. Em discussão, o voto aqui é a data de 9 do 4, em função de que foi essa data que houve a suspensão da operação comercial. Mas até lembrando um caso recente aqui, que eu mesmo fui o relator, teve um caso do Juliano, talvez seja melhor considerar o dia 1º, porque para efeito da CCE é sempre o mês cheio, né? Então, talvez não considerar, mas dizer que para efeito disso vale o mês cheio e não o dia 1º, e depois eu faço uma ressalva para isso. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O nome que a diretoria decidiu por acatar o pedido de rescisão unilateral do CCAR, celebrado pela UTP e ERP, determinar que o registro desses contratos sejam cancelados pela CCE, com efeito sobre o sistema de contabilização e liquidação, a partir do dia 1º de abril, né? de 2013, conforme dispõe a subclausia 10.5 do CCAR, reconhecer a eventual exposição involuntária das compradoras das montantes de energia correspondente aos contratos rescindidos, observado o princípio do máximo esforço por parte das distribuidoras e determinar a CCE que divulga as partes envolvidas na rescisão contratual hora acatada. Próximo item.